Do total de 1.537 inquéritos policiais que ainda estavam sem conclusão, o Pará finalizou 1.220, sendo que 866 foram denunciados ao Ministério Público. O estado do Pará saiu muito bem no cumprimento da meta 2, a meta de concluir as investigações mais antigas de homicídio. Além de não ter um número tão representativo no estoque de homicídios antigos, conseguiu chegar a quase 70% de inquéritos finalizados. A integração entre as forças de segurança pública é apontada como um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. Com trabalhos de força-tarefa, tanto na capital quanto no interior, e mostrando a necessidade de trabalharmos integrado para dar esse resultado positivo de elucidação desses delitos e podermos encaminharmos essas respostas ao Ministério Público. Durante a reunião foram divulgados os números de homicídios nos últimos anos. Em 2010, a polícia registrou 3.409 mortes em todo o estado. Em 2011, esse número caiu para 2.913 homicídios. E esse ano, até maio, foram registradas 1.143 mortes. Apesar da ótima colocação no que diz respeito a inquéritos denunciados ao Ministério Público, O Pará ficou em décimo lugar na meta 2 da Enasp. Mesmo assim, a atuação da polícia foi elogiada pelo promotor de justiça. A conclusão dos inquéritos e o ajuizamento das ações penais representam a responsabilização das pessoas que praticaram crimes contra a vida, representam o respeito à vida com um bem maior que se tem, e ainda, acima de tudo, uma demonstração para a sociedade de que outras pessoas que venham a cometer esse tipo de crime, elas serão responsabilizadas da mesma forma.